Hoje aqui no Minecraft, nossa aventura vai ser muito legal porque eu vou fazer meio que uma trollagem, mas eu tô em um modo maluco. Só que o Levi não sabe que modo maluco é esse. Basicamente a física do Minecraft tá super realista. Quando a gente quebra os blocos, o bloco meio que se desmonta como se fosse na vida real. E antes de a gente começar essa aventura testando esse modo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra receber todas as aventuras novas. E bora lá! E ó, vou mostrar pra vocês como que é esse negócio. Ó, por exemplo, eu vou quebrar uma grama aqui. Olha o que acontece quando eu quebrar a grama. Olha isso! O jeito que ela quebra, cara. É muito doido, é muito realista, cara. O Levi não sabe, então... Ó, cadê? Ó, Levi, cadê você? Levi? Eu na vila! Vila vilão, fila vilão nela. Na vila, tem lugar na vila. Aê, aê. Você tá tramando alguma coisa, né, mano? Não tô tramando nada, gente. Você tava mutado ali, aí voltou do nada. Não, tava mutado. Você tá tramando alguma coisa. Não, nada a ver. Não, 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 não. Ó, meu Levi, ó, é o seguinte. Vem cá, vem cá, vem cá. A gente vai sobreviver normalmente no Minecraft. Tá. Ai, foi. Ó, Levi, vem cá. Você pode pegar árvore pra mim? Vem cá, pega essa árvore aqui pra mim. Pegar uma árvore inteira? É, madeira de árvore. Inteira, uma árvore inteira. Não, só uns galhinhos, né? Pega isso, 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 isso. Beleu. Que isso? Levi, você tá bem? Levi? Você tá bem? Ele travou. Sabia que, sabia, eu sabia. Eu sabia que tinha alguma coisa. Eu sabia. O Pixel começou... Tá... Mutado, já, mano. Tá tramando alguma coisa. Pixel, o que que foi aquilo, mano? Que modo de jogo é esse, mano? Então, Levi, ó, vem cá, vem cá. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu fazer um negócio. Fazer um negócio. Que 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 você vai fazer? Não, calma, 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 calma. Ó, calma aí, calma. Não, calma aí. O que que você vai fazer? Me bate aí pra ajudar. Me bate aí pra ajudar, isso. Me bate aí, me bate aí, isso. Tá, calma aí, calma aí. Paulo, dente, toma, 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 toma. Ó, fica olhando pra mim, fica olhando pra mim. Fica olhando pra mim. Tá bom. E... Ai, meu Deus, meu coração. Me bate aí. Meio coração. Meio coração. Me bate, me bate. Vai. Quê? Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Eu desmontei, Levi. O que você fez? Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ó, meu Deus. Que negócio é isso? Quebra um galho de árvore, Levi. Meu Deus! Meu Deus do céu, mano! A física do Minecraft tá realista, Levi. Ultra realista. Olha isso! No Minecraft, você sabe que quando você quer um bloco, os outros ficam flutuando. Mas agora não existe mais isso, não. Não existe, mas existe porque agora a física. Que é isso? Olha a porta, mano! É, a porta também. Aqui a gente quebra a porta. Caraca! Uhum, a gente quebra a porta, ela vai se desmontar. Jesus, olha a porta. Como é que é, mano? Se a gente quebrar a porta, ela vai se desmontar também. Aqui, ó. Jesus amado! Deixa eu quebrar a porta, meu! Vai quebrar o que agora? Olha a madeira aqui, ó. Olha isso! Olha a porta. Levi, vem cá. Olha a porta. Nossa! Que doideira! Levi, vem cá. Quebra essa madeira aqui, ó. Qual? Essa daqui, essa daqui. Quebra aí. Olha o que vai acontecer. É, o ticabléu, ticabléu, bléu, bléu. Nossa! Quebra tudo! Nossa! Estrutura da casa quebra! A casa inteira desmonta, cara! Que doideira! Que doido! Não, não. Muito doido esse modo. É muito louco, Levi. Olha isso! Não, pera aí. Eu vou fazer um negócio aqui. Calma aí. Deixa eu fazer um negócio aqui. Pega o machado! Tô fazendo aqui, tô fazendo aqui, ó. Caching table. Cara, que louco! E fazer... Ô, pera aí, tá começando a travar aqui. Mas eu quero bater aqui do lado! Respeito o meu computador também, que tá travando. Calma aí. Calma aí. Nossa, tá lagando nesse mod. Ah, meu Deus do céu! Olha isso! Olha que doido, mano. A gente quebra aqui, olha isso, cara! Vem tudo. O bom é que, tipo, você quebra uma madeira, vem várias. Vem não! Não... Não, imagina! Quebra a árvore na parte de baixo aí. Ah, tá aqui no chão! Verdade! 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 Tudo, meu! Pera aí, deixa eu fazer o seu negócio. Vem cá, Levi. Eu vou testar com a... Com a coisa aqui, pera aí. Ó! Levi, olha aqui, olha aqui. Meu Deus! Jesus amado! Caraca, a casa desmoronou! Levi, aqui, ó. Olha aqui. A casa desmoronou! Aqui. Não! Verdade! Caraca! Que doideira, cara! Não, esse modo é muito louco, Levi. Esse modo é um dos mais doidos que a gente jogou. Ó! Pera, então para fazer o seguinte, para fazer o seguinte. Vem cá. Eu tenho areia aqui, calma. O que é isso, cara? Nossa, cara. Eu tenho areia. Calma, vem assim, ó. Acho que, tipo, todos os blocos se comportam como areia, só que não é realista ainda. Olha, Levi, olha o vídeo. É, verdade. Olha o vídeo. Vem cá, Luigi. Vem cá! Ele fugiu. Nossa! Eu vi uma bolota de sangue. Pera. Não! Ah, ia testar, mano. Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. O cara me matou. Olha eu aqui, cara. Jesus amado. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Pixel. Pixel. Rapidão, rapidão. Deixa eu testar o negócio. Pixel. Sai! Village, me ajuda! Vem cá, mano. Vou correr. Testar o negócio aqui em você. Para de... Não. Sai, mãe. Vamos embora. É! Não! Não gostei. Na dica. Olha isso, mano. Ele fica me olhando morto ali, ó. Coisa absurda. É muito doido. Vou pegar o pauzinho. Olha o pão! Caramba! Pãozinho do pau. Deixa eu fazer... Deixa eu fazer um negócio raro lá. Cadê? Pãozinho do pau. Deixa eu fazer o do raro. Deixa eu fazer o do raro. Deixa eu fazer o do raro. Olha o do raro aqui. Olha o raro. Olha o raro. Olha o raro. Olha o raro. Como que é? Como que é? Nossa, finalmente. Pode ir. Destruiu. Ah! Isso é pau demais. Isso é pau demais. Não é bom não. Não é bom não. Não é bom quebrar a crush em table não. Olha, vem aqui. Vai até aqui, ó. Vai fazer torre mesmo. Vai fazer torre mesmo. Olha isso, cara. Cara, que doido, mano. Aqui também caiu. Direitinho, velho. Todo lugar distante. Mata o village. Mata o village. Nossa, é verdade. Opa. Não! Agora ele tá com raiva. Agora ele tá com medo. Por quê? Eu não matei o village. Mas você bateu no village? Não, bati não. Você que bateu. Não! O vidro fez quebrar a casa inteira. Pelo amor de Deus! Olha isso! Que doido. O vidro tá segurando a casa agora? É, então. O vidro fez uma pedra quebrar. Que doideira, cara. Pera aí. Se eu quebrar uma terra aqui embaixo da casa. Nossa, a casa inteira quebra também. Que doido. Sério? Aham. Nossa, mas então não dá pra deixar só uma coisa. Não tem como colocar, quebrar. É, cara. Que areia mesmo. É areia. Tem como você colocar um bloco, mas tipo... Nossa. Tem como você fazer torre e tal, mas... Ele me ajuda a derrotar um bloco. Fazer o quê? Boa, Pixel. Boa. Por que eu não vou ouvir um pedacinho seu também? É, eu percebi isso, mano. Vê um pedacinho de meu... É, quando você me matou. Eu vi um negócio laranja. Eu não tenho nada laranja. Só a minha estrela que é amarela. Ah, tá. É só a gente que vê. Porque eu não vi nada demais, não. Vai, Levi. Vem cá, vem cá. Orgole. Vai. Vai. Vem cá, vê. Vai. Por que ele tá te batendo? Porque a gente já me matou uma vez, eu acho. Não, não tem nada disso, não. NOOOOOO. Olha isso. Dentro dele. É sangue. Eca. Mano, eu ainda pego esse Pixel, mano. Eu ainda... Nossa. Peraí que eu vou fazer um negócio aqui. Ah, nem preciso. Tem uma vila aqui do ferreiro. O ferreiro tem um negocinho aqui. Da hora. Peraí, o Golem. Ah, você pegou as coisas do Golem, né? Tchurú. Ai, ele pegou. Tchurú. 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 Cadê o pique seuzinho? Cadê o pique... Sai cá. Vem cá. Vem cá. O cara tá armado. O cara tá todo armado. Sai fora. Sai fora. Você vai querer batalhar mesmo? Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Vai. Não, não, não. Vai, Pinico. Pinico. Faz demais. Adoro, mano. Cadê você? Adoro o seu clima da lei aqui. Seu delegado. Tá olhando pros meus pedacinhos aí. Delegado, Levi. Ah, é? Ao seu dispor. Delegado... Vou chamar o xerife aí, você vai ver. Delegado... O xerife lá, cuida de alguma coisa. Delegado, sim, mano. Vou fazer uma busca... Uma busca na sua casa. Fica aí, Levi. Fica em cima, você vai ver. Isso, fica aí, fica aí, fica aí. Cadê você? Pensei que eu sou besta? Olha, mãe. Parece que eu sou besta. Eu achei que você era besta mesmo. Sai de mim. Sai de mim. Eu quero ver o que acontece com a armadura. Pera aí. Não! Besta. Você é besta. Eu tô com três corações agora. Vou pegar a vaquinha aqui. Deixa eu ver. Vaquinha. Vem, vaquinha. Não! Nossa, que da hora. A vaquinha, cara. Perdeu, não. Perdeu, não. Ah, não. Perdi, não. A vaquinha, você viu? Ticabléu, Ticabléu, Léo, Léo. Oxi! Tum, dum. Levi. Tum, dum. Levi. Tum, dum. Tem mais um gole aqui. É, ele tava lá fora. Pera, 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 pera. Pera aí, Pixel. Levi, você tá vendo isso aqui? Tá pensando o que eu tô pensando? Eu tô vendo. Nossa! Meu Deus. Mais, 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 mais. Vai. Ô, ô, ô. Nossa, mano. Que dó. Cara, é muito satisfatório ver esses negócios. É, satisfatório pra caramba. Nos vídeos mais satisfatórios do Minecraft. Olha isso. Olha. Que gostoso de ver. Caramba. Que gostoso. É farm, é farm, é farm. Farm automática. Levi, vamos tentar achar uma caverna e quebrar o teto da caverna, pra ver se ela desmorona inteira. Ó. Bó. 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 Não, pera aí. Bó. Bó. Ó, o Levi virou um picadinho aqui. Bó. Achou? Bó. Não, pera aí. Aqui? Mas aqui já dá. Se a gente quebrar aqui. Não. Ah, mas aí é bestinha. Ah, é fraquinho. Meu Deus, mas ó. Nossa! Fica até o outro lado. Meu Deus do céu, foi tudo aqui. Ó, ó, ó. Dio, dio, dio. Digi, digi, digi. Tem até meuzinho ali. Meu Deus do céu, Lilim. Tem? Vem pra cá. Nossa, calma. A abelha virou um patê aqui, não sei como. Pera, 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 pera. O que você vai fazer? O que tá acontecendo? Quebrei a árvore. Não quebrou nada. Quebrei sim, quebrei a árvore. Quebrei não. Tá chegando aqui? Não chegou aqui ainda. Ihuuu. Nossa, como assim? Ihuuu. Ihuuu. Tá vivo, tá vivo. Você não tá... Tá caindo. Não, mas eu não tentei te matar, só tentei. Ah. Nossa, eu pensei que tinha um bloco atrás de mim. Tá quebrando aqui. Meu Deus, tô ficando louco já. Tô ficando louco já, Pixel. Por quê? Pensei que tinha um bloco atrás de mim. Por que um bloco atrás de você? Pensei que tinha um bloco andando atrás de mim. Você tá ficando doido, meu Deus. Eu tô ficando doido. Achei uma caverna! Bora agora de... Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Siga-me os bons. Vamos ver, vamos ver. Vambora, vambora. É agora, é a hora do teste supremo. Pera aí. Aqui, ó. Tem outro aqui, ó. Isso. Nossa, que doido. Um, dois, três, e dois. Pera aí. Pera aí. Ah, vou ficar aqui na fora. Vou ficar aqui na parte de fora, pra ver. Tá aqui, ó. Tá bom. Vai. Aaaaaaah! Onde que você desmoronou? Esse, ó. Ah, tá. Tava olhando pra caverna errado. Agora vai ter que olhar pra essa, agora. Ai, meu Deus do céu. Nossa, pera aí. Ah. Nooo... 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 Que doido. Zumbi, derrota zumbi. Sai. Sai. Virou pra pé. A areia também. Nooo, que doideira. Pera aí. Cadê minha picareta? Agora é aqui, ó. É aqui, ó. Nooo... 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 Que louco. Nooo... Fora eles explodiram. Você tem TNT aí, Levi? Nooo... Verdade, eu tenho. Calma, calma. Tem TNT aqui. Nooo... Nossa, olha isso. A caverna desmoronou. Que doideira. Nossa, que doido. Caraca, mano. O quê? O quê? A caverna desmoronou aí, mano. Tô vendo a caverna. Olha isso, olha isso. Meu Deus do céu, cara. E ela caiu os bobos direitinho. Tem lava aqui, Levi. Nossa, tudo queimando a lava. Meu Deus. Ai, zumbi. Sai. Sai, zumbi. Aí, boa. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Calma aí. Calma aí. Me espera. Corre! Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Caraca! Oh, não. Olha a explosão que a TNT fez. Olha aí. Tá tudo nesses trombos aqui. Nesses trombos. Espera aí, espera aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos ver. Cadê você? Aqui, ó. Aonde? Cara, a gente desmoronou a caverna inteira. Ah, tá. Vai. Vai. Bora. Meu Deus. Deixa eu vir aqui de cima. Espera aí, espera aí. Deixa eu vir aqui. Caraca, galerinha. Vai, vai. Ativa. Ativa. E é dois. E é um. Eu vou vir aqui de cima. Corre, 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 corre. Bum. Uou. Nossa. Nossa, que doido. Vocês estão voando um picadinho de zumbi. Ah, não deu ali, mano. Ah, não. O que acontece com quebrado? Ah, TNT não tem animação quando quebrou. Não, pois é nada. Ah, mas quando eu exploro. Meu Deus, é duas. É duas. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Nossa, cara, que doideira. Vem cá, Pixar. Vem cá, vem cá, vem cá. Caraca. Levi, sabe o que eu pensei? Imagina a gente ir no The Indy depois e quebrar as torres do dragão. Nossa. É verdade, mano. Caraca, a gente quebra a torre por baixo e quebra tudo. Já era. Mas, ó. Vem pra cá, pra vila primeiro. Ih, onde você vai? O que você vai fazer? Eu vou aqui na vila. Tá, beleza. Nossa, ainda tá caindo coisa aqui na vila, mano. É, tem umas coisas que vai caindo aqui. A árvore tá destruindo. A ovelha. Ah, ovelha. Eu não vi também a ovelha. Deixa eu ver a ovelha quando vira pra ter. Nossa, cara. Explode ela. Que doideira, cara. Esse negócio. Levi, o que você tá fazendo? Levi, se você fizer... Se você fizer aquele negócio do bloco, eu já tentei de novo. Não! Nem ia fazer, mas obrigado. Não. O que você vai mostrar na vila? Ah, não. Não, 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 não. Calma. Sai, sai. Levíssimo, o PC já explode. Sem modo realista. Imagina agora. Por favor, Levi. Não, vem cá. Não! Meu Deus, ele já ativou. Mas, galerinha, acho que era solitário ficando por aqui. Se vocês gostaram, já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal. Não! Nossa! Que da hora! A chuva de picadinha de monstro. Caraca! Nossa, choveu monstro e villager e tudo, cara. Que doideira. Eu vou indo até a próxima aí. Tchau!